Havendo um número legal, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item 1 da pauta, que é o Projeto 631, que recebe 12 emendas de plenário, projeto de autoria do Poder Executivo, que define critérios de escolha, mediante a consulta à comunidade escolar, para a designação de diretores e diretores auxiliares da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná. O relator é o deputado Guto Silva, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, saudar a todos os presentes nesta sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Coube a mim a relatoria dessas novas subemendas, modificativas, a subemenda do projeto, do Substitivo Geral ao projeto de lei 631, barra 2015, que trata justamente da questão da eleição dos diretores escolares. E na sessão de ontem nós recebemos 12 emendas, em grande parte modificativas. E é natural que o projeto precisa sempre ser debatido, precisa ser construído, trazendo novos elementos. e me coube a análise específica sobre a constitucionalidade dessa matéria. E as 12 emendas não há nenhum óbvio para a sua tramitação. As 12 emendas estão respaldadas pela questão formal da constitucionalidade. E é natural, acho que é importante o debate, para que, em plenário, essas emendas possam ser analisadas na sua essência, na sua tese, para serem votadas. Mas, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, não há nenhum óbvio se as 12 emendas para que possam tramitar em plenário. Por isso, são emendas de mais diversos parlamentares, muitas subscritas por bancadas, por diversos parlamentares. Isso demonstra também a preocupação e o interesse em ampliar o debate, a participação. E, nesse sentido, todas as subemendas propostas, as 12 emendas propostas, recebem desse relator parecer favorável à tramitação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Pérez de Mello. Vou usar da minha prerrogativa regimental, senhor presidente, em função de haver uma emenda substitutiva, do deputado Romanelli, ou a solicitação para os deputados da oposição para analisar com mais profundidade. Em função disso, eu estou pedindo vistas, devolverei o projeto em 24 horas, conforme o regime de urgência. E nós poderemos votá-lo amanhã, na sessão de amanhã. Seria nenhum problema. Está concedido o pedido de vista ao deputado Pérez de Mello. O item 2 da pauta... Claro que está convocada já antecipadamente uma reunião da CCJ para amanhã, não é? Já para... Antes que ninguém... O item 2 da pauta... O item 2 da pauta... Senhor presidente... Pois não, deputado. Apenas pela ordem, até por uma questão protocolar, me permita registrar aqui, no âmbito da Comissão da Constituição e Justiça, a presença da secretária de Estado da Educação, a professora Ana Séris, acompanhada aqui por muitos dos integrantes da sua equipe, o que é motivo de muita satisfação para todos nós, até numa demonstração de respeito a essa comissão e a esse parlamento. É uma honra, secretária, termos a sua presença aqui. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu até que peço escusas por não tê-la mencionado, aliás, não tê-la visto daqui, porque as professoras todas são sempre bem-vindas aqui e vossa excelência é uma professora também. Portanto, seja bem-vinda à nossa comissão. E essa é a comissão que analisa única e exclusivamente a constitucionalidade dos projetos para que eles possam dar prosseguimento, aí sim, no debate, no plenário. Passamos de imediato ao item 2 da pauta, que é uma emenda da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente ao projeto de lei 549, de autoria do Poder Executivo, que aprova a construção de empreendimentos hidroelétricos e de geração de energia que especifica e adota outras providências. O relator é o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo tem por objetivo a aprovação e construção dos empreendimentos hidroelétricos e de geração de energia que especifica e a adoção de outras providências. O projeto tem uma emenda da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente com parecer favorável e nós, analisando quanto à legalidade e constitucionalidade, também opinamos pela aprovação em virtude da sua legalidade e constitucionalidade. Senhor presidente, deputado Bernardo, só gostaria de solicitar ao deputado Alexandre que lêsse o teor da emenda para que nós ficamos... Aproveitando também para registrar a presença do nosso primeiro secretário, o deputado Plauto. A aprovação da Constituição... Seja bem-vindo, deputado Plauto, à nossa comissão. A senhora tem a palavra, deputado. A aprovação da Constituição dos Empreendimentos Hidroelétricos e de Geração de Energia que especifica e a adoção de outras providências. Artigo 1º. Aprova a Constituição dos Empreendimentos Hidroelétricos e de Geração de Energia relacionados no anexo único dessa lei nos municípios correspondentes no Estado do Paraná. Artigo 2º. As Constituições dos Empreendimentos Hidroelétricos e de Geração de Energia que tratam o artigo 1º dessa lei estão sujeitos ao cumprimento das normas ambientais observadas em relações municipal, estadual e federal. Artigo 3º. Fica condicionada para antes da concessão de licença de operação pelo órgão ambiental competente dos empreendimentos hidroelétricos e termoelétricos relacionados no anexo único dessa lei a comprovação do efetivo pagamento da justa indenização das terras e das benfeitorias dos proprietários diretamente atingidos pelos empreendimentos. Artigo 4º. Artigo 3º da Lei nº 17.948, de 10 de janeiro de 2014, passa a contar com a seguinte redação. Fica condicionado para antes da concessão de licença de operação pelo órgão ambiental competente dos empreendimentos hidroelétricos e termoelétricos relacionados no anexo dessa lei a comprovação do efetivo pagamento da justa indenização das terras e das benfeitorias dos proprietários diretamente atingidos pelo empreendimento. Continua em discussão, em votação, com a palavra o deputado Keregris. Só queria manifestar, votar favorável, porque o deputado Alexandre Cury aprovou a emenda apresentada para a Comissão do Meio Ambiente, que de certa forma protege, dando espaço maior ao empreendedor para que faça o pagamento antes da operação. A lei anterior era antes da execução da obra. Então nós entendemos que é correto e por esse motivo nós votaríamos favorávelmente também. Continua em discussão, com a palavra o deputado Escanavaca. Eu acho que é interessante essa emenda que foi feita pela Comissão de Meio Ambiente, mas nós precisamos, de repente, no plenário fazer, deputado Keregris, um aprofundamento nessa discussão, porque, de repente, se uma pessoa não concorda com a indenização, a obra vai ficar parada. Eu acho que tem que ter alguns parâmetros para que isso possa realmente... Deputado Escanavaca. A emenda é na LO. A obra já vai estar pronta na licença de operação. Então, se constrói a obra e antes do IAP emitir a licença para operar a usina, tem que estar paga a indenização. Sim, deputado, mas aí a usina está pronta e não começa, porque eu não concordo com o preço que estão me indenizando. É uma discussão pertinente. Eu concordo com vossa excelência, é uma discussão pertinente. Agora, eu apenas dei parecer favorável, porque a emenda é constitucional e ela pode ser discutida em plenário. Concordo com vossa excelência de que se o proprietário da terra não concordar com o valor, é uma discussão que não termina. Presidente, me permita nós... Qual a palavra o deputado Romanelli e depois o deputado Guto, que está pedindo a palavra também. Eu creio que nós entramos na discussão do mérito. Do mérito, claro. Eu estou dizendo do mérito. Do mérito, de qualquer forma, podemos esquecer que uma PCH pode até envolver a participação do poder público, mas ela é iminentemente uma... é privada, é uma relação, a vida é pelo direito civil e não público. Então, sobre esse aspecto, de fato, não há como alguém alagar a terra de outro, tomar posse dele, sem ter, eventualmente, ter feito a aquisição e ter havido a transmissão de posse daquela área. É isso. É uma questão bem... Qual a palavra o deputado Guto Silva? Como bem posicionou o relator, é uma emenda, naturalmente, extremamente constitucional, por isso deverá ser aprovada, mas traz segurança jurídica para os futuros indenizados, mas traz celeridade, sobretudo, gera emprego, gera renda, desconstrói um pouco esse modelo burocrático, só traz benefício do Estado do Paraná. Nós vamos discutir isso, naturalmente, em plenário, mas, do ponto de vista da constitucionalidade, totalmente favorável. Perfeito. Encerrada a discussão. Apenas para colaborar, Sr. Presidente, é bom deixar claro, e na colocação do deputado Guto Silva, que nós temos um exemplo até na região do deputado Guto Silva, que é a usina de Baixo Iguaçu. É do governo federal, a Copel tem participação, os proprietários não concordaram com a indenização, mas o poder público foi lá e desapropriou. Diferente das PCHs, que são privadas, e que, se não houver a concordância do proprietário de terra, pode inviabilizar o empreendimento. Então, acho que nós temos que discutir o mérito em plenário para que a gente não possa inviabilizar novos empreendimentos. Mas a emenda é perfeitamente constitucional em meio a emenda do meio ambiente. Encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, permanente como se encontram, está aprovado. O item 3 da pauta, mensagem número 52, projeto 686, de autoria do Poder Executivo, o relator, deputado Romanelli, concedeu o parecer favorável. E foi concedido visto ao deputado Francisquine, que não tem voto em separado, portanto, continua em discussão o parecer favorável do relator. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Passamos ao item 4, projeto 273, de autoria do deputado Nereu Moura, que institui o cadastro do veículo aéreo não tripulado, os drones. No âmbito do Estado do Paraná, e dispõe sobre a missão de autorização do uso desses veículos, na forma que menciona. O deputado Rivas Carli, já dou parecer contrário, foi concedido visto ao deputado Alexandre Cury, ao deputado Romanelli. Eu não tenho voto em separado, senhor presidente. Eu tenho voto em separado, silêncio. O voto em excelência tem a palavra. Senhor presidente, esse parecer é um voto em separado ao projeto de lei de autoria do deputado Nereu Moura, que tem por finalidade instituir o cadastro de veículo aéreo não tripulado, van ou drones, no âmbito do Estado do Paraná e dispõe sobre a missão de autorização de uso desses veículos. Como todos sabem, o tema aqui é complexo, na medida que os pareceres técnicos foram solicitados ao comando da Polícia Militar e do Sindacta 2, bem como que foi encaminhado o parecer técnico do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do DCEA, por óbvia competência da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, legislar sobre essa matéria, especificamente da Superintendência de Aeronavegabilidade, porque implica, obviamente, a invasão de espaço aéreo próximos aos aeródromos, ou seja, os nossos aeroportos. E, ao mesmo tempo, os veículos aéreos não tripulados, eles podem ser civis ou militares, porque, obviamente, implica muito mais naqueles pequenos veículos em relação a que nós estamos referindo. O fato é que há toda uma legislação que trata dessa matéria dos drones. E o drone que está regulamentado não é o drone, abre aspas aqui, de brinquedo, esse drone que se utiliza doméstico, de uso doméstico ou uso semicomercial. O fato é que, nesse sentido, nós trabalhamos numa emenda substitutiva geral ao projeto de lei, onde se institui um cadastro do veículo aeródromo não tripulado, no âmbito do Estado do Paraná, onde se define o nome do fabricante, modelo, número sério do van, carga máxima permitida, nome do revendedor, nome do consumidor proprietário, identidade do CPF do proprietário, endereço completo de fidelidade de uso. E, ao mesmo tempo, essas informações deverão ser enviadas à Secretaria de Estado de Segurança Pública pelo comerciante no prazo de 10 dias após ter sido efetuada a emissão da nota fiscal de venda. O consumidor poderá suprir o envio, se não for feito pelo comerciante, dos dados mediante entrega de nota fiscal na Secretaria de Estado de Segurança Pública, se for do seu conhecimento o descumprimento do disposto. E aí, no artigo 5º, o uso de vans e drones em locais de grande circulação popular e locais fechados, e aqui que entra a inovação que nós estamos trazendo, justamente para permitir ao legislador tratar da matéria, prescindirá de autorização de corpos de bombeiros do Estado do Paraná. Ou seja, e obviamente estabelece uma multa de mil UFRs Paraná pelo descumprimento desse positivo. Ou seja, se trata não de definir o uso de drones em aeródromos ou aeroportos, se trata de definir a utilização de drones em ambientes fechados ou locais de grande concentração, que é onde eles têm sido usados e têm causado a aflição, pelo menos, além de alguns acidentes, em muitas pessoas. Fato que não há lei. Hoje, alguém pode chegar com um drone aqui nessa nossa reunião da CCJ e ficar voando com o aparelhinho sobre nós aqui, que obviamente causará algum tipo de aflição. Deverá ser abatido. Mas, aliás, como um bom exemplo, aliás, quem participou da posse do governador Beto Richo no Palácio Iguaçu sentiu esse sentimento que eu estou relatando de um drone que ficava sobrevoando a todos, dando rasantes, inclusive, até que eu vi o grande aflito da cerimônia era o próprio governador que chamou alguém até sair um pouco daquele estilo. Ele deu uma de padrão Romanelli até de malcriação daquele momento e mandou tirar o drone dali, porque aquilo foi uma inconveniência absoluta o que estava acontecendo. Ninguém conseguia nem discursar com aquela aeronave sobrevoando o palácio por dentro. Esse aí da careca dói mais mesmo. Então, o fato é que essa forma de poder controlar essa questão, ele vai fazer com que, de fato, nós tenhamos um instrumento, porque fica bem definido no artigo 5º, o uso de vans e drones em locais de grande circulação popular, em locais fechados, prescindirá de autorização do corpo de bombeiros do Paraná. O cadastro e autorização do corpo de bombeiros. Essa é a forma que nós encontramos para poder, obviamente, superar aqui as questões que envolviam a consolaridade da legalidade e, ao mesmo tempo, fixando uma regra para um tema que é absolutamente, na minha avaliação, importante e relevante. Nesse tema, o nosso parecer contrário ao relator e na forma dessa, obviamente, dessa emenda substitutiva geral ao projeto de lei original da qual o relator tinha absoluta razão em declarar inconstitucional. Mas, nesse aspecto, nós entendemos pela aprovação. Continua em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra do relator deputado do Rio Bascari. Seu presidente, eu acho que aqui a discussão não é se é bom ou se é ruim. Aqui o meu relatório foi pelo vício de iniciativa, visto que a Constituição Federal é bem clara que o espaço aéreo, quem deve regulamentar é a ANAC. E até para todos os deputados ficarem a par, ela vem já elaborando a regulamentação e está previsto para que, até o final de 2016, estejam esses, os drones, os vans, totalmente regulamentados para poder fazer todo o acompanhamento e todo o controle. Então, aqui nós não estamos dizendo se é bom, se é ruim, mas sim que nós esbarramos claramente num vício de iniciativa e é o que nós, dentro, no âmbito dessa comissão, temos buscado sempre não passar projetos que ferem a constitucionalidade e a legalidade e aqui, claramente, é ilegal esse projeto. Senhor presidente, não querendo economizar o debate, que eu acho muito válido, mas eu vou pedir vistas do voto em separado do deputado Romanelli. Da mesma forma, presidente. Está concedido vista à deputada Cláudia, ao deputado Paxic, ao deputado Guto Silva e também ao deputado Pedro Lupion. Passamos ao item quinto da pauta. O projeto de lei 188 de autoria do deputado Rasca Rodrigues, que recebeu o parecer contrário do deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, eu peço desculpas, mas eu vou pedir o adiamento mais uma vez. É que o fato de haver mais de uma reunião por semana, eu, na verdade, eu estou dialogando com o autor do projeto, deputado Rasca, e nós estamos tentando uma solução. Minha assessoria, deputado Rasca, para tornar legal o projeto. Então, ontem eu pedi adiamento, não achei que voltasse hoje. Semana que vem, com toda certeza, o nosso parecer estará pronto. Nós vamos para a semana que vem, porque foi no dia 28 de nove, o parecer desse projeto. É do interesse do autor, senhor presidente, por isso que nós estamos demorando, que eu estou conversando com o autor do projeto. Perfeitamente. O item sexto da pauta, projeto 335, projeto de autoria do deputado Márcio Paulic e da deputada Maria Vitória, que institui mecanismo de inibição da violência contra a mulher no Estado do Paraná, através de aplicação de multa ao agressor, em caso de utilização de serviço público. O relator é o deputado Romanelli, que tem a palavra. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, o presidente do projeto de lei é a autoria da deputada Maria Vitória e do deputado Márcio Paulic. É um projeto que institui um mecanismo de inibição da violência contra a mulher no Estado do Paraná, através do ressarcimento pelo agressor. Frizo, ressarcimento, porque essa é a mudança substancial que nós fizemos no projeto para poder superar o visto da inconscionalidade no momento que se fosse estabelecer multa, obviamente nós incidiríamos em cláusulas penais que não é possível nós legislarmos. Eu apresento aqui uma emenda substitutiva geral ao projeto no sentido é o Arthurzinho que está inquieto o Arthurzinho não quer que tenha possiga acessar ele está inquieto só a silência tem a palavra tem que colocar o cinto de segurança aqui para ele é a hiperatividade mas presidente nós trabalhamos aqui numa solução para poder fazer com que esse projeto que é mais um instrumento de combate a violência contra a mulher no nosso estado nosso estado que infelizmente é o terceiro do país com maior nível de violência contra a mulher e esse é um problema grave a intenção da deputada Maria Vitória e do deputado Márcio Paulic era aplicar uma multa ao agressor o que não é possível do ponto de vista legal mas nós encontramos uma solução juridicamente possível que é o seguinte que é o ressarcimento ou seja cria-se a obrigação para o agressor que o ressarcimento da despesa médica que vai ser efetuada pelo estado no atendimento à vítima da violência terá que ser paga também pelo agressor além das das questões cabíveis do ponto de vista penal também aqui incidirá o ressarcimento do custo do tratamento que se teve contra a mulher então se especifica isso de forma clara aonde é e efetivamente nesse aspecto senhor presidente com essa alteração que nós fizemos substituindo a multa por ressarcimento nós entendemos que é constitucional e legal e o nosso parecer é favorável na forma da emenda substitutiva geral desse relator pela ordem senhor presidente com a palavra o deputado Pedro Lupion presidente eu quero parabenizar o deputado Romanelli pela força de vontade e criatividade em salvar o projeto mas me parece absolutamente inconstitucional da mesma maneira como que nós podemos legislar acerca de questões referentes a código civil e principalmente tratar de uma indenização das despesas médicas de verdade não consigo entender deputado Romanelli senhor presidente com a palavra o deputado Fernandinho o deputado Romanelli deu mais uma vez uma de desembargador em querer salvar o projeto com a sua função de desembargador nem de advogado é de desembargador do tribunal da CCJ então eu acho que o deputado Romanelli está cada vez mais vai criativo e com certeza vai disputar uma vaga no TJ já já deputado Romanelli peço a palavra deputado Romanelli quer dar parabéns ao senhor eu me lembrei não sei se é exatamente assim a poesia mas essa coisa da gente ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além queria dizer o senhor o senhor está de parabéns porque eu acho que essa sua ligação assim com o PMDB escolhido que foi pela bancada me contou o deputado Neleu Moura ontem e o fato do senhor ser líder do governo também está lhe dando um certo brilho que a comissão necessita parabéns porque eu acho que nós temos uma história na comissão muito assim conservadora nada pode sabe há uma tendência na CCJ eu não estou não quero atacar ninguém não é isso é um espírito assim talvez do Paraná de muitos anos vários projetos aprovados em São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul vou dar um exemplo projeto que eu fiz instituindo câmera nas viaturas da Polícia Civil e Militar foram aprovados em quatro estados aqui e foi rejeitado eu acho que essa essa vontade de dar legalidade aos projetos apresentados por deputados é uma coisa muito boa na comissão e o senhor tem conseguido algumas vitórias e em função dessa postura sua que eu tenho tentado a postura semelhante desde o começo eu vou pedir vistas também ao seu parecer está concedido o pedido de vista ao deputado Pérecres de Bento senhor presidente também eu peço vistas concedido de vista ao deputado Gilson de Souza o item sétimo da pauta é o projeto de lei 455 de autoria do deputado Vilmar Reichenbach e o relator é o deputado Pedro Lupion que tem a palavra presidente eu sou obrigado a mais uma vez adiar a relatoria desse projeto justamente por estar tratando com o autor de fazer algumas alterações para tentar a exemplo de outros membros dessa comissão salvar o projeto se tornar constitucional perfeitamente o deputado Tiago Amaral não se encontra presente os projetos eu até quero deixar bem claro que os projetos do item nono até o item décimo terceiro são projetos que foram concedido vistas a diversos senhores parlamentares e que portanto como nós estamos consequentemente em reuniões extraordinárias a prerrogativa dos deputados se quiserem se valendo do próprio regimento interno permanecerem com o pedido de vistas pelo prazo de três dias nada ao estar portanto o item nono está com vista ao deputado Pedro Lupion o item décimo com vista ao deputado Péricles de Mello o item décimo primeiro foi concedido visto ao deputado Romanelli o item décimo segundo também e o item décimo terceiro idem portanto nós passamos ao item décimo quinto da pauta que é o projeto 409 de autoria da deputada Cláudia Pereira que institui o selo estadual sem glúten para os produtos fabricados ou comercializados que não contêm glúten em sua composição com a palavra o relator deputado Gilson de Sousa senhor presidente senhora deputada Cláudia Pereira senhores deputados projeto de lei 409 barra 2015 autora deputada Cláudia Pereira que institui o selo estadual sem glúten para os produtos fabricados ou comercializados que não contêm glúten em sua composição temos a possibilidade de competência comum artigo 23 segundo e 196 a 198 da constituição federal artigo segundo e 167 da constituição estadual o parecer é favorável pela aprovação na forma de substitutivo geral que temos aqui em anexo nós conversamos com a autora autora do projeto deputada Cláudia e trabalhamos a fim de dar condição de que esse projeto realmente possa ser aprovado dentro da sua constitucionalidade e legalidade então o nosso parecer é favorável senhor presidente continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontra no estado aprovado deputado Péricles relata o item 16º da pauta antes de relatar o item presidente gostaria de fazer uma questão de ordem antes de relatar amanhã nós temos sessão do CCJ sim eu perguntaria se vai ser uma sessão específica para o projeto dos diretores porque gera uma certa estabilidade não 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 exclusivamente para o dos diretores saber o que eu devo fazer até amanhã então é isso com relação ao projeto do deputado Gilson Ribeiro projeto Gilberto Ribeiro desculpe projeto desculpe eu confundo o deputado Gilson deputado Edson e o Gilberto Ribeiro sentam próximos ali nascemos sempre em estado da Cláudia e são excelentes deputados o projeto deputado Gilberto Ribeiro projeto de lei 580 de 2015 dispõe sobre a disponibilização e incentivo ao uso de giz antialérgico nas instituições de ensino do estado do Paraná o parecer é favorável por um motivo simples até aritmético digamos assim complementar porque a secretaria de educação já dispõe de giz para os professores então ele usa o termo disponibilização e incentivo ou seja o professor não será obrigado a usar esses giz mas a secretaria vai incentivá-lo e ao mesmo tempo que ela dispõe de um giz normal e comum a disporar progressivamente de um giz antialérgico fazendo bem a categoria não trazendo nenhuma despesa para a secretaria de educação por isso o parecer é favorável continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram e está aprovado deputado escanavaca relata o item décimo sétimo da pauta projeto de lei oito nove de autoria do deputado Ney de Prevô que cria o programa de incentivo a leitura de jornais e revistas em sala de aula no estado Pará vossa excelência tem a palavra senhor presidente senhoras e senhores deputados projeto de lei noventa e dois mil e quinze autor deputado Ney de Prevô cria o programa de incentivo a leitura de jornais e revistas em salas de aula é um projeto senhor presidente que infelizmente o parecer é contrário provavelmente se eu tivesse o dom jurídico do desembargador Romanelli nós estaríamos tentando salvar o projeto como eu sou um mero relator e que está criando despesa para o poder executivo o parecer é contrário senhor presidente em discussão com a palavra do deputado Péricles eu quero questionar eu acho que nós deputado Fernando Scaravaca eu acho que nós devemos tratar os projetos com exonomia aqui no projeto anterior eu ia fazer dar alguns exemplos de projetos que foram aprovados por esta casa não precisou na minha argumentação mas eu vou fazer agora alguns dessa argumentação esse projeto eleito que o senhor está rejeitando nós temos alguns exemplos de projetos semelhantes foram aprovados pela comissão vou dar um exemplo o projeto iniciativa deputada Cláudia Pereira que institui o programa de mamografia móvel no âmbito do estado do Paraná aprovado pela CJ o programa da deputada projetos eleito deputada Maria Vitória que institui a semana estadual Maria da Penha nas escolas estaduais e uma série de projetos eu vou fazer um para a próxima sessão pedir uma assessoria que faça o elenco de todos os projetos praticamente semelhantes ao projeto do deputado Leire Prevô e que foram aprovados por unanimidade na CJ então o fato de criar um programa do mais alto mérito que incentiva a leitura de jornais revistas de sala de aula do estado do Paraná é uma coisa é um projeto que merece o apoio de todos nós e utilizando desses argumentos que eu coloquei aqui eu vou dar um parecer contrário vou dar um voto contrário mas eu vou pedir vistas ao projeto para trazer uma fundamentação mais sólida sobre os projetos semelhantes que foram aprovados por essa está concedido pedido de vista Sr. Presidente questão de ordem é só para informar que o trabalho do relator do projeto da unidade móvel de mamografia o relator foi o pastor Edson Prakzik e muito sabiamente sanou qualquer vício qualquer então foi realmente a questão do programa foi sanada com o substitutivo do relator talvez fosse o caso também desse projeto de lei de repente deputado pode ser que também poderia na mesma seara caminhar aí para uma constitucionalidade Perfeitamente mas continua o pedido de vista do deputado Pérez Obrigado Deputado Romanelli relata o item 19º da pauta projeto de lei 591 de autoria do deputado Chico Brasileiro que dispõe sobre a impossibilidade de inscrição nos cadastros de restrição ao crédito de consumidores com débitos junto às concessionárias ou permissionárias de serviço público no âmbito do Estado do Paraná Vossa Excelência tem a palavra deputado Senhor presidente eu peço adiamento porque só recebemos esse projeto na data de ontem está concedido o pedido de adiamento a Vossa Excelência deputado Pérez de Mello não relatou o item 18 eu acho que eu pulei o item 18 também projeto de autoria do deputado de Prevô que determina tempo máximo para agendamento e realização de procedimentos cirúrgicos e exames de diagnósticos e laboratoriais no sistema no SUS está também concedido o pedido de adiamento a Vossa Excelência o item 21 da pauta deputado Guto Silva relata projeto 5 7 8 de autoria do deputado Paulo Vossa Excelência tem a palavra senhor presidente acho que o senhor Vossa Excelência apolou o item 20 ah pois não é realmente Vossa Excelência tem a palavra deputado Gilson de Souza projeto 5 1 de autoria 5 8 1 de autoria do deputado Gilberto Ribeiro esse equívoco meu é que muitos projetos foram entregues a Vossas Excelências na data de ontem então não haveria realmente tempo mas se Vossa Excelência já tem o relatório eu peço adiamento nesse projeto eu já imaginava por essa razão só para seguir a sequência normal aqui senhor presidente deputado Guto tem a palavra senhor presidente passo a relatar o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Paulic projeto de lei 578 2015 que dispõe sobre a exigência de comunicação prévia ao consumidor nos termos que especifica quando da suspensão de fornecimento de serviços por falta de pagamento pois bem na próxima semana senhor presidente nós estaríamos uma comissão aqui de deputados nós vamos estar em Brasília pois haverá um movimento liderado pelo presidente da Assembleia do Estado de São Paulo que busca dar maior autonomia legiferante eu acho que muito consonante o que o deputado Pérez defende aqui e dar autonomia aos parlamentos estaduais de legislar sobre outras questões Estados Unidos do Brasil o presidente o presidente da Assembleia é ex-procurador geral do Estado e nós estaremos formando coro a essa iniciativa que a gente sente muitas vezes essa dificuldade esse fechamento essa rigidez de propormos leis modernas leis que possam trazer outros tipos de benefícios à sociedade mas é uma discussão ampla quero só elucidar aqui senhor presidente é uma discussão ampla pelo seguinte nós não somos modelo confederativo como modelo americano onde os Estados tem total autonomia sobre a questão tributária sobre a sua questão econômica sobre as leis estaduais mas chegou a hora é preciso discutir como um adolecimento da nossa república o modelo federativo de novo que passe pelo pacto federativo onde é importante sempre lembrar isso de cada 100 reais que o contribuinte aqui de Curitiba ou da minha cidade de Pato Branco paga aos cofres 25 vai para o Estado 15 para o município 60 vai para o governo federal e essa discussão do pacto federativo passa também pelo modelo legiferante como é que nós vamos legislar se não tem recurso então não tem como desassociar a autonomia das casas legislativas com o pacto federativo como é hoje eu acho que é importante fazer essa discussão e o projeto do nobre deputado Paulic que com muito entusiasmo propôs essa lei conversamos ontem o mérito o teor se for ao plenário eu votarei favorável eu entendo que é um projeto de lei consistente interessante agora quando eu me atenho a legalidade do projeto a constitucionalidade do projeto nosso modelo federativo eu fico impossibilitado de avançar numa discussão mais profunda porque o projeto esbarra justamente numa na inconscionalidade na infraconstitucionalidade porque é competência exclusiva do PROCON do governo federal legislar sobre essa matéria então é com pesar deputado Paulic gostaria de dar um parecer favorável aqui mas eu não posso como membro da comissão de construção e justiça e como outros projetos meus já foram aqui declinados por essa mesma razão apresentaram um parecer favorável sendo que do ponto de vista legal constitucional desse sistema que nós ficamos réus, reféns não há o que fazer por isso meu voto com pesar é pela não tramitação do projeto peço a palavra senhor presidente o senhor tocou num assunto de extrema importância eu por exemplo tenho um certo receio quando se fala em muita autonomia aos estados porque o que fez com que o Brasil se mantivesse unido ao longo de sua história foi uma certa centralização se nós seríamos muitos países já um país com desigualdades regionais brutais com o Brasil o que manteve a república brasileira a unidade do grande império do Brasil na verdade foi uma certa centralização então nós temos que ter muita cautela isso é uma disputa política dura que tem várias questões e interesses muito poderosos por trás desse debate que o senhor acabou de levantar aqui hoje por exemplo a questão da reforma agrária vamos entregar para os estados vamos entregar para os estados a questão ambiental de uma forma ampla e restrita a quem serve a que tipo de interesse serve isso mas na minha opinião deputado Guto são duas coisas distintas o fato de a legislação de ordem geral permanecer na mão da união não significa que os estados não possam complementarmente sem trair o princípio fundamental da regra geral fazer uma ação é o que eu acho exatamente o que o deputado Pauli que faz nesse projeto ele não está entrando em conflito em confronto fazendo com que haja uma abdicação de uma regra geral manifestada pela união em lei através do código ele está complementando uma coisa que não agride o que o legislador fez por isso que nós temos que ter uma certa cautela eu acho que nós temos que ter uma abertura maior vejam dispõe sobre a exigência de comunicação prévia ao consumidor nos termos que especifica quando a suspensão do procedimento de serviço por falta de pagamento isso não agride uma regra geral complementa assim como existe uma série de regras gerais que o estado é responsável que os municípios podem agir dos mais diferentes âmbitos municipais eu me lembro muito bem da lei de loteamento que havia uma lei centralizada lá os municípios podem complementar essa lei apesar de ter uma regra fundamental ao nível nacional nacional num certo sentido os municípios podem agir eu entendo que o projeto deputado Marcio Paulic apesar de ser óbvio que o senhor levantou ele é um projeto legal porque ele não ofende os critérios fundamentais da regra geral estabelecida por lei federal continua em discussão com a palavra eu vou pedir vistas o projeto está concedido eu peço vistas porque eu acredito que seja constitucional talvez que seja constitucional o deputado Péx ele encerrou a discussão fazendo até um bom contraponto a fala do deputado Guto Silva mas o que me parece a mim parece que o movimento que se tem nesse país aqui é para rediscutir o pacto federativo uma coisa é a questão dos recursos nós não estamos falando não a questão da unidade nacional desculpe é um outro tema acho que a questão na verdade é a seguinte se trata de poder transferir para os municípios os recursos também de serviços que foram transferidos o pacto federativo é uma coisa é prerrogativo do parlamento também tendo que o parlamento pode avançar se nós avançarmos do ponto de vista inclusive da própria Constituição Federal onde presidente o parlamentar poderá ter a competência de emendar e ao mesmo tempo de propor mas dizendo assim olha eu vou encerrar essa despesa vou cancelar essa despesa e vou fazer essa despesa aqui e aí obviamente interrompe determinado serviço ou seja na verdade sim se nós tivéssemos um orçamento real do estado com poder inclusive do parlamento de iniciar o processo por óbvio teríamos uma outra realidade agora discutir o pacto federativo na minha avaliação é fundamental para o Brasil nós estamos falando de recursos eu não discordo mas é que pelo documento que eu li vai muito além o que as assembleias querem é muito além do que o senhor falou eu concordo totalmente do pacto federativo é mesmo o direito processual mas é muito além o senhor tem o senhor tem com mais profundidade o senhor vai ver que tem coisas muito sérias que está por trás dessa bandeira é só o pacto federativo eu vou encerrar a discussão porque realmente nós temos que entender nós fugimos completamente do assunto claro mas que eu concordo com o deputado Péricles que o projeto do pacto vai muito mais além até porque nós temos pelo menos uns 20 Brazis dentro do próprio Brasil se fala em lei do meio ambiente contra tartaruga no nosso litoral se nós não temos tartaruga aqui então a lei vale para a Bahia e não vale aqui para o Paraná então realmente é muito difícil e é isso que se está tentando discutir que os deputados comandados pelo presidente da Assembleia de São Paulo estão querendo discutir e aí eu concordo realmente quando nós mudarmos a nossa cartilha maior que é a Constituição nós devemos avançar sim porque o que vale para o Nordeste não vale para cá o que vale para São Paulo às vezes não vale aqui para a nossa realidade são vários Brasileis e infelizmente nós vivemos numa república mas isso é assunto para outra hora apenas para concluir o deputado pediu vistas solicitou vistas está concedido o pedido de vista nesse projeto do Paulique apenas para reiterar acho que o ponto de vista que eu queria elucidar é o seguinte na minha opinião sendo prático não utópico não é possível falarmos com autonomia legislativa dos estados sem tratar do Pacto Federativo estão associados não vamos imaginar como transformar o estado se não tiver orçamento para novas leis e novas demandas eu consulto o deputado Rui Bascardi se ele está em condições de relatar o projeto de lei 570 peço adiamento senhor presidente o deputado Pastor Paxique 540 item 23 da pauta deputado o projeto de autoria do deputado Evandro Araújo senhores deputados senhora deputada dispõe sobre a formatação de preços ao consumidor de combustíveis no estado do Paraná de autoria do deputado Evandro Araújo tem como objetivo acaba com aquela dúvida que inclusive os meios de comunicação batem bastante de três dígitos na numeração dos centavos inclusive o deputado Gilberto Ribeiro ele inúmeras vezes no programa dele qual ele apresenta ele faz esse questionamento o terceiro dígito dos centavos que não existe e ao mesmo tempo ele é aplicado existem duas leis que já foram aprovadas uma no estado do Rio Grande do Sul e outra no estado do Espírito Santo no final das contas o consumidor ele é lesado ao meu ver eu vou fazer um resumo rápido senhor presidente com o objetivo de verificar a viabilidade do presente do projeto opinou-se pela baixa diligência ao departamento estadual de proteção e defesa do consumidor o PROCON a resposta o parecer técnico apontou que é de suma importância a iniciativa do presente projeto de lei uma vez que beneficia o consumidor dado que ao abastecer os postos revendedores combustíveis o mesmo está sujeito a composição de preço com três casas decimais porém para o cálculo da quantia de combustível por vezes o fornecedor utiliza as três casas para multiplicar o valor por litro tal prática tem causado prejuízo aos consumidores fecha aspas há também o pedido de diligências votou com uma resolução da agência nacional de petróleo datada do dia 5 de novembro de 2013 que veda da multiplicação utilizando os três dígitos então já existe uma uma resolução nesse sentido na mesma esteira a lei 8.078 código de defesa do consumidor determina que é direito do consumidor informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços conforme os termos do artigo 6 inciso 3 eu fiz aqui um exemplo um preço de 2.999 em 10 litros dá 29,99 centavos e o preço de 2.99 em 10 litros daria 29,90 ou seja quase 1 real então a conclusão senhor presidente é o nosso parecer favorável e com a ressalva de que existem leis idênticas que já foram aprovadas em outros estados do nosso país continuem em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneça como se encontram está aprovado eu passo a palavra ao deputado Escanavaca para que ele relate os projetos de utilidade pública projeto de lei 658 de 2015 autor deputado Paulo Litro concessão de títulos de utilidade pública a pai de Marquinhos Marquinho concede no município de Marquinhos e foro no município de Laranqueiras do Sul parecer favorável senhor presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram ou está aprovado projeto de lei 571 de 2015 autor deputado Luiz Cláudio Romanelli concede o título de utilidade pública a associação dos produtores rurais do município de Rancho Alegre APRA com sede no município de Rancho Alegre e foro no município de Uraí parecer favorável senhor presidente pela ordem deputados que aprovam o programa de comissão que se encontram está aprovado pela ordem deputado Pedro Lupion apenas antes antes da aprovação desse projeto conforme havia dito algumas reuniões atrás nós protocolamos já em regime de urgência está na pauta de hoje do plenário a alteração da lei das utilidades públicas que permitirá que essa comissão aprove esse projeto então peço ao silêncio que não o vote hoje porque ele está inconstitucional enquanto a lei não for aprovada a vossa excelência é o relator então vamos pladear então senhor presidente nada mais havendo a tratar encerramos a presente sessão marcando outra para amanhã lembrando que amanhã nós vamos na sessão de amanhã apenas tratar do projeto 631 levanta-se sessão